Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um teste no Buzzfeed Eu juro que eu queria fazer um vídeo legal e original, que eu nunca tinha feito aqui no canal Mas aí eu pensei, pensei, fiquei um tempão, pensando em ideia de vídeo Aí eu fui no Buzzfeed, olhei esse teste aqui e falei Vai ser isso mesmo, decididamente você não vai conseguir passar nesse teste se você for hétero Olha, eu sou hétero, tá rapaziada? Eu sou hétero Então é pra eu passar nesse teste aqui, mano Eu espero que eu passe, porque senão eu vou tá me coisando errado, entendeu? Ah, eu não sei o que eu tô falando, galera, só vamos pro vídeo logo, né? De que filme é essa captura de tela com pouca definição? Aí, ó, já me lasquei, já não faço a mínima ideia do que é isso, velho Eu juro que eu tô tentando lembrar, galera, mas eu realmente não sei, mano O Clube das Desquitadas, Divinos Segredos, Falando de Amor Ah, agora ficou fácil, com certeza é Olha, tá, tipo, parece que são três amigas e tal, que são tipo o clube e tal, assim Que são muito amigas e aí, tipo, aqueles filmes lá que tem as amigas que vão pelos lugares e fazem muita merda e tal Deve ser tipo esses filmes aí, então provavelmente deve ser o Clube das Desquitadas Acertei, galera, nossa Vem, ó, vem Aqui eu sei de tudo, galera, eu sei de tudo Quem são essas mulheres? Aí já me ferrou De novo, mano, eu não faço a mínima ideia The pussy cat Essa palavra aqui não pode no YouTube, galera, foi mal Dante Cane Girls Aloud Conheço todos esses grupos, galera, conheço todos, sei, as músicas deles Nem sei se eles fazem música, mas eu, eu sei Não faço a mínima ideia, velho Parece que, eu acho que é aquele grupo lá, o É alguma coisa com cinco, velho Five, five marrow Não, five marrow Five marrow é dos Eu sou muito burro, mano Não é aquele grupo, eu não lembro o nome, velho Que tem aquela, que tem a Camila Cabelo, eu acho Que é alguma coisa com cinco Eu acho que é, olha, eu sou, olha Na cagada eu acerto, mas foi The pussy cat dolls Qual o álbum da Carly Rae Jampson, os gays nunca vão parar de comentar Eu não sei, não faço a mínima ideia de quem é Carly Rae Vamos começar por aí, né, galera Mas isso não é um problema, eu vou descobrir agora aqui com a ajuda do meu amigo Google Agora eu sei que ela é uma cantora e compositora O que me ajuda muito a responder aquela pergunta, né Ah, ela faz Calm Me Maybe Agora eu sei quem é Ela canta aquela música lá Eu canto muito bem, mano Tá, tá bom Já se lembro que é aquela do Calm Me Maybe Então, com certeza, eu continuo não sabendo Tá, vai Emotion, kiss, took off Eu vou chutar, eu vou chutar Como todas as outras, como as respostas das duas primeiras questões A resposta foi a primeira Então eu vou chutar primeiro de novo E eu errei, galera Qual café é mais gay? Mano, esses sites, velho Eles são, assim, preconceituosos Em pleno século 2019 A gente tem esses preconceitos aí, mano Buzzfeed, já deu, né Enfim, o café é mais gay Eu acho que, assim, né Provavelmente devem ser o gelado a resposta E eu prefiro o café gelado Então, galera, eu sou muito gay mesmo Quem é ela? Não faço a mínima ideia Eu acho que é a Scarlet or... Scarlet... Nem sei quem é Scarlet or Hanson Nem tem a opção Scarlet or Hanson Ah, eu sou muito burro Eu acho que, com certeza, é Stasio Rico Eu vou chutar E acertei, galera Meu Deus Hoje eu tô tipo Neymar, mano Muito bom no chute Você encontra uma pessoa gay pela oitava vez Ela sabe seu nome? Olha, mano Mas aí eu não sei, mano Provavelmente sim, né Ah, pela oitava vez Oito vezes encontrando a mesma pessoa Se a pessoa não souber o nome É meio complicado Então, provavelmente sim Não Tá bom, né Eu não vou... Tá bom Qual dessas palavras Provavelmente não é gay? Que palavras? Ah, não, pessoas Ah, eu não sei nem ler mais Tá, esse aqui não tem... Eu não vou julgar, galera Não julguem a pessoa, tá? Mas eu vou julgar aqui Só pra poder responder o certo Tá, galera Por favor A pessoa Essa aqui provavelmente deve ser Esse aqui também E esse aqui também E esse aqui com certeza não é porque Tá fazendo aqui uma Buceta com a mão, mano Bem desnecessário que eu acabei de falar Mas ele tá fazendo mesmo ali Olha aí o que ele tá fazendo com a mão Então, provavelmente Esse daqui não é gay ACP É óbvio também, né Ele tava fazendo uma buceta com a mão Aí homens gays Não curtem muito essa fruta aí, galera Então O que você não conseguiria Trabalhando Vadia Pera, o que? O que você não conseguiria Trabalhando Vadia? Eu não entendi nada Eu vou chutar, mano Qualquer coisa Eu não entendi a pergunta Pronto Errei Nossa, eu ia chutar no iate, mano Nossa senhora Qual dessas pessoas provavelmente é gay? Tá, esse aqui tá com a perna cruzada Lady Gaga é italiana ou grega? Pra mim a Lady Gaga era americana dos Estados Unidos Tá, então vocês podem ver que eu sou bem burro mesmo Mas ela tem cara de ser italiana Acertei Cara, eu sou muito inteligente Meu Deus Qual desses não é um super poder gay? Eu até agora achava que gays não tinham super poderes, né Mas pelo visto eles têm, galera Então provavelmente o que não é um super poder gay Deve ser teletipatia Não, isso aqui tem Isso aqui talvez tenha Ah, eu não sei Isso aqui, olha Nem sei o que eu tô falando mais Tá, deve ser andar rápido Sei lá Ser pontual Agora todo gay não pode mais chegar no horário, entendeu? Se você que tá me assistindo agora é gay Não chega no horário Porque o BuzzFeed falou que os gays não chegam no horário Não são pontuais, entendeu? Então não chegue no horário, tá galera? Eu provavelmente devo ser muito gay e não sei, né? Porque eu todo dia chego atrasado na escola Se você acompanha os vlogs na escola que eu gravo e tal Você percebe que todo início de vlog eu falo que eu tô atrasado Porque eu sempre chego atrasado na escola Eu devo ser muito gay mesmo e não sei Qual personagem de videogame provavelmente uma pessoa gay escolheria? Tá, deve ser a princesa, eu acho Sei lá Princesa? Acertei galera Yes Escolha alguém perfeito Tá, é pra dizer qual que seria o homem Entre esses aqui, o homem que é mais bonito Na minha opinião galera Porque lembrando que beleza é algo relativo Você aí pode achar o indiano mais bonito Ou achar o Projota Ah não, Projota não Não tem nada a ver com Projota Mano, não tem absolutamente nada a ver com Projota Esse é o cara que tava falando E esse é o Projota Não tem nada a ver Meu Deus do céu Nem eu me entendo mais Ou achar esse cara loiro mais bonito Eu acho esse cara loiro mais bonito Então, eu acertei pelo visto Né, não sei Esse teste Não é tipo assim Obviamente todas as pessoas gays são diferentes E nós sabemos Peraí, vamos de novo Eu tô, meu cérebro tá meio Lento hoje, né Todos os outros dias também ele tá meio lento Tá, eu respondi aqui Essa daqui Agora tem a questão 14 Que eu não entendi e cliquei em qualquer uma Galera, então vou ler de novo Não é tão sério assim E obviamente todas as pessoas gays são diferentes Tá, isso eu concordo E nós sabemos que você não é esse tipo de gay Pode começar a reclamar que não gosta de música pop Nunca assistiu a Jag Race E odeia bares gays em outro lugar Tá, eu marcaria essa daqui Porque nem todos os gays são iguais E eu tô falando ao longo do vídeo Que esses rótulos aqui da pessoa gay Não são verdade, né Tipo, cada pessoa é diferente Então, enfim E aí eu marquei ver acima Porque eu achei que ia aparecer o resultado, tá ligado? Ah, eu não sei, mano Eu sou muito burro A resposta dele é que eu sou 100% gay Ou sou hétero simpatizante O que é um hétero simpatizante? Eu não sei Parabéns, você conhece bem a cultura gay Olha, tirando o fato que eu chutei 95% das questões e acertei É isso aí, galera Quantos por cento hétero você é? Então esse vídeo aqui é só com esses testes assim De gay e hétero e essas paradas, galera Marque todas as caixas que você faria sem nenhum problema Então tá, usar cueca boxer, óbvio Quem usa aquela cueca que é coisada assim Puxa as cores lá dentro e fica tudo apertado Não merece meu respeito Então tem que ser cueca boxer, galera A gente tá em 2019, por favor Assistir vários esportes na TV Eu não gosto de assistir esporte na TV Saber o nome de pelo menos 20 jogadores Olha, aí me quebrou Pra quem não sabe, mora em Porto Alegre É que em Porto Alegre, né Tem dois times O Grêmio e o Inter Eu sou do Inter Isso aí é o nome de apenas um jogador do Inter, galera Da Alessandro É esse que eu sei Nada mais É o único que eu sei e não sei mais nenhum Então só pra vocês verem Que eu realmente não entendo nada de futebol Então eu não posso marcar essa opção aqui Organizar um churrasco com a galera Não sei se é um churrasco Mas alguma outra coisa Um churrasco também Então, ah Chamar mais de três pessoas de galera Talvez Tocar violão numa festa Não, eu não sei tocar violão Falar a gira é top pra lá e pra cá Eu falava muito Mas agora eu não falo mais, galera Assistir os Simpsons Já assisti já Então marca Mandar bom dia pras crushes todo dia Mas eu não mando bom dia Olha, esse aqui vai me queimar Então eu vou pular Usar camisa social sempre que possível Não, nem sempre que possível Quando tem que usar, uso Mas não é sempre que possível Usar camisa de time de futebol Sempre que possível Vestir um sapatênis bem confortável Não, eu não gosto de sapatênis Sapatênis sem meia Também não gosto Sair de casa muito feliz Vestir um sapatênis Eu não gosto de sapatênis Dá pra entender que eu não gosto de sapatênis Medir o tamanho do seu Não posso falar essa palavra no YouTube Mas enfim, vocês leram aí E eu vou marcar isso aqui Mas eu não vou falar nada a respeito Todo mundo já mediu, galera Quem que não mediu? Todo mundo já mediu Então é isso Não tem problema nenhum Eu falarei sobre o seu próprio Eu não tenho Dependendo da pessoa, né? Mas eu com os amigos e tal Eu não tenho Beber cerveja diferentona Não bebo cerveja, galera Porque se você tem menos de 18 anos Não pode beber, galera Frequenizar academia Não Usando regata nem a pau, velho Nem a pau Saber algumas falas de um maluco no pedaço Eu nem sei que série é essa Ou achar how I match your mother Melhor que friends Eu não conheço nem friends Nem how I match your mother Então não vou marcar Fazer a piada do pavê Em todo o Natal Eu faço Mas é só de zoeira Então vou marcar aqui, né? Porque eu faço zoando mesmo Mas eu vou marcar Ver os filmes As branquelas mais de uma vez Eu nunca vi esse filme na minha vida Cumprimentar os amigos falando palavrão Eu às vezes cumprimento Mas é na zoando e tal Então eu não faço isso normalmente Então acho que eu não vou marcar Cumprimentar os amigos E no soco nas costas Postar declarações de amor Nas redes da outra pessoa Mandar o áudio com voz de bebê pro crush Não Tirar a foto de casal De todas as modinhas Que aparecem na frente Fazer um ensaio sensual Com o seu mozão Não Sair de casal E os homens conversarem Com homens E as mulheres com mulheres Não Porque como eu falei A gente tá no século 2019 E não pode esse tipo de coisa, galera Por favor Andar de mão dadas Com a namorada no shopping Se eu tivesse uma namorada Eu faria isso Coçar o saco, sim Então vamos lá, galera Vamos saber Quantos por cento hétero Eu sou E eu sou 15% hétero, mano Galera, eu sou 15% hétero Esse vídeo aqui serviu pra eu me descobrir, né Que agora eu sei que eu sou gay, galera Já tá aí, ó Sou gay Já tá Mano, eu fiz teste no BuzzFeed E os dois testes falaram que eu sou gay Então, galera Acabou, mano Eu sou gay Inclusive, tô indo ali agora Chupar um pinto Totalmente desnecessário, galera Nem precisava desse comentário Mas bom, é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Pra chegar em 100 mil inscritos Aqui do meu lado Tem outros vídeos Pra você assistir, tá bom? Clica em um desses vídeos aqui Que tão muito mais legais Que esse daqui, tá galera? Vai por mim Esses vídeos Tão muito melhores Do que esse aqui Que você acabou de assistir, tá bom? É isso aí Até amanhã Com mais um vídeo novo pra vocês Falou